Um estranho ritual em alto mar. Uma baleia produz bolhas que chegam até a superfície. Por que será? Opção A. É uma maneira que ela encontra de pedir socorro? Opção B. As bolhas são um sinal que ela envia a outras baleias para avisar que achou um cardume? Ou opção C. Nenhuma coisa nem outra. As bolhas servem apenas para afastar outros predadores. Façam suas apostas. Você vai conhecer hoje demonstrações extraordinárias de habilidade e esperteza dos animais na luta pela sobrevivência. Um esquadrão de golfinhos avança em alto mar. Os golfinhos se lançam no meio dos cardumes, como se fossem dardos. Conseguem fazer uma bela refeição. As correntes marinhas empurram esses cardumes para perto da superfície. Agrupados, os peixes formam uma fantástica massa compacta. Vista de longe, essa massa parece uma baleia. Mas é um cardume de milhares de peixes. O movimento termina atraindo a atenção de gaivotas. O cardume serve de banquete. De repente, entra em cena uma baleia gigante, que engole quase todo o cardume de uma só vez. As baleias desenvolveram uma tática incrível para atacar cardumes que se movem em águas profundas. O segredo. Elas desenvolveram um jogo de sinais. Uma das baleias faz o papel de líder do grupo. Cabe a ela a tarefa de localizar os peixes. Assim que encontra um cardume, a baleia líder emite sons e produz bolhas, que servem como sinal para as outras. Doze baleias participam da operação. As bolhas formam uma espécie de cortina em torno do cardume. Sem poder enxergar direito e perturbados pelo som agudo, os peixes parecem entrar em pânico. As baleias aproveitam para atacar em conjunto. Por dia, uma dessas baleias se alimenta de uma tonelada de peixes. Num território tão cheio de predadores, elas aprenderam que a saída mais inteligente é trabalhar em equipe. то até a próxima.